O escritor, filósofo e poeta Antônio Cícero, que era integrante da Academia Brasileira de Letras, morreu na Suíça aos 79 anos. Ele sofria do mal de Alzheimer. O carioca era conhecido por ser um dos grandes letristas da literatura brasileira. Cícero escreveu dezenas de ensaios, livros de poemas e coletâneas. Entre as obras mais conhecidas está o poema Guardar e o livro A Cidade dos Livros. O poeta foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2017, o mais tradicional prêmio literário do Brasil. A obra dele também chegou ao grande público por meio de algumas das letras que fizeram sucesso, principalmente nos anos 80. Composições dele podem ser encontradas tanto na voz da irmã, a cantora Marina Lima, quanto na voz de outros artistas, como Claudio Zolli, que canta o sucesso à francesa, e Lulu Santos, que interpreta a música que deu nome ao álbum Último Romântico.